Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Maria, a Mãe de Jesus e alguns parentes de Jesus procuram vê-Lo e Jesus, então, responde que Minha Mãe e Meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Esta frase de Jesus deve realmente ser entendida aqui dentro desse grande contexto do Evangelho de Lucas que nós estamos meditando nesses últimos dias, Jesus contou a parábola do semeador. Então, a semente, a Palavra de Deus cai em diversos terrenos, mas só no terreno bom é que ela dá fruto. Neste contexto é que então Jesus agora começa a revelar com mais clareza qual é o fruto que Ele espera em nós ao recebermos a semente boa, é o fato de que uma vez que nós acolhemos a Palavra de Deus, essa Palavra, quando você verdadeiramente escuta, vai fazendo uma transformação dentro de você, ou seja, você que tem uma vida natural, você é filho do seu pai e de sua mãe, mas existe uma vida sobrenatural na qual Jesus quer que você participe, sim, porque você que naturalmente é filho de seres humanos, Jesus quer que agora sobrenaturalmente você seja filho de Deus. Pois bem, como é que nós vamos fazer parte dessa família de Jesus? Como é que eu vou ser irmão de Jesus? Jesus é filho de Deus, Deus, porque Ele é o próprio filho de Deus eterno que se fez homem. Como é que eu agora vou fazer parte da família de Deus? Como é que eu vou no céu participar da vida da trindade? Uma vida sobrenatural, uma vida que não é humana, é divina. Como é que eu, pobre eu, miserável eu, que tenho reações humanas e não somente reações humanas, de humanidade de humanidade de decaída pelo egoísmo do pecado original, como é que eu vou agora viver uma vida divina? Como é que eu vou amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa? Como é que eu vou me entregar num amor sem limites como Jesus, que é Deus feito homem, fez na cruz? Como é que eu vou realizar esses atos divinos? Jesus está nos dizendo a forma como acontece essa transformação, essa transformação, é a semente, é a Palavra. Quando nós, na nossa vida de oração, ouvimos a Palavra de Deus e então aquela Palavra escutada ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade, ali você está conhecendo Deus com a luz com a luz divina, ou seja, você está conhecendo Deus, entre aspas, como Deus se conhece, claro, é pela fé, que tem uma obscuridade, etc., mas é um ato divino de conhecimento, você está começando a participar da vida do próprio Deus, de alguma forma, de alguma forma, o ato de fé nos coloca num outro nível, num outro plano, você que tem uma vida somente humana, você vai começar a conhecer o amor de Deus do jeito que Deus quer que você conheça e aí você vai começar a ver que o seu coração é convidado e vai sendo transformado de tal forma que você está se comportando divinamente. É isso que acontece com todos os discípulos de Jesus e aqui Jesus está chamando a atenção para a Virgem Maria, a Virgem Maria, que é sua Mãe e dizendo, vejam, ela que é um ser humano, tem uma vida divina, por isso é chamada de Mãe de Deus, mas sabe como isso aconteceu? Ela ouviu a Palavra e a transformou, a vida divina que está em Nossa Senhora desde a sua concepção agraciada, porque a graça sobrenatural já estava lá, foi crescendo e crescendo e crescendo, conforme Maria ia sendo cada vez mais dócil, humilde e obediente à Palavra, assim devemos ser também nós, servos humildes e miseráveis que acolhem a Palavra para poder viver uma vida divina. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.